Olá, minhas queridas e amadas ovelhas, que Jeová agirei, o Deus da provisão abençoe a todos vocês poderosamente, nós vamos realizar a oração da unção que despedaça o julgo, nós vamos viver essa fé. Inclusive, já tem aqui dentro um pedido de uma ovelha, já tem um pedido aqui dentro de uma ovelha, que a campanha nem começou, mas ela ouviu falar, ela já fez o voto dela, e eu quero abrir já mostrando para você testemunho, a campanha nem começou, já tem milagre, já tem testemunho, é para impactar da vida amorosa, da vida sentimental. Eu estou aqui com mais uma ovelha, ovelha Maria, é um pedido da senhora aqui, amarelinho, eu estou imprimindo cada pedido, eu estou imprimindo e colocando na taça com óleo, dá um santo e despedaço o julgo, está aqui, mais um pedido aqui, pronto, glória a Deus. E quem está vivendo essa fé, quem está vivendo essa fé, nós temos uma ovelha que ela já imprimiu e já fez o voto dela, nós estamos imprimindo na hora, na hora e colocando na hora. e eu vou, no último domingo desse mês de agosto, eu vou subir o monte, eu vou subir o monte e eu vou quebrar essa taça, porque a palavra do Senhor, ela vem dizer sobre a unção que despedaço o julgo. Diz assim, olha o barulho imprimindo, imprimindo aqui, mais um pedido eu vou colocar aqui agora, diz aqui assim, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro, o seu julgo do teu pescoço. Olha, está imprimindo mais um pedido para eu colocar aqui dentro. O julgo será despedaçado por causa da unção. A Bíblia fala da unção que despedaça o julgo. Está aqui, dona Maria, são dois, fez dois votos, para a senhora e de um familiar da senhora, como o bispo prometeu, estou colocando aqui dentro da taça. Eu vou subir no monte no último domingo desse mês e eu estou doido para mostrar para vocês já esse milagre aqui. Ontem, a moça imprimiu ontem. Vamos ouvir. A paz e o bispo. Eu estou aqui com a dona Sandra, ela já imprimiu a folha, ela já fez o pedido, já está na taça, ela já honrou, deu já com o voto dela, semeadura de 50 reais, porque ela é uma mulher de fé. Tem milagre, o Brasil quer saber se tem milagre já. Eu falei que é unção que despedaça o julgo, fala aí, dona Sandra, tem milagre aí? Olha, eu estou aqui toda arrepiada, tem milagre sim. Eu entrei nessa campanha com muita fé, porque eu já vinha orando, pedindo pela restauração do meu casamento. E quando fui ontem, quando fui ontem, imprimi a minha folha, eu coloquei o meu pedido, só a intenção de colocar o meu pedido, e viei para o senhor e hoje de manhã, o meu esposo já estava batendo aqui na minha porta. E ele estava em qual estado? Ele estava aqui na minha porta, do nada. Ele estava em qual estado? Ele estava em Minas. E lembra, a senhora falou comigo, falou, bispo, ora, e eu vou fazer essa campanha para ele voltar. A senhora não imaginou que ia ser tão rápido assim? Não, não, eu não pensava que ia ser porque foi cinco meses só que ele está lá. Então foi muito, eu acho que já vinha de orações em orações, e eu cumpri, e não tem mais ainda, porque a minha fé foi grande. Meu Deus. Eu pedi muito e pedi muito. E quando ontem, eu agia... Deixa eu me aproximar da taça aqui, ó. Ah, pode falar. Ontem, quando eu agia, a minha fé e corri lá, porque eu não acabei de falar com o senhor, corri lá na ralda, imprimi a folha, coloquei o meu pedido e mandei logo a minha filha enviar. E nisso, quando foi hoje, não deu bom nenhum dia, foi um dia mais ou menos. Quando foi hoje, amanhã, eu já estava na minha porta. Glorifica bem forte, Brasil. Olha aí, ó. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. É a campanha... Está aqui a taça. É a campanha da taça do óleo, da unção que despedaça o jugo. O que a senhora diz para essa pessoa que está nos ouvindo? Tem profeta nesse lugar, dona Sandra? Tem sim. O Visto Vinícius é um profeta de muita fé. Muita fé mesmo. Ele só pode fazer com toda essa campanha. Pode entrar de cabeça, porque a vitória é certa. Eu ainda vou dar outro testemunho, que vai ser minha causa, semana que vem. Vai ter que ir saindo. Glória a Deus! Amém, dona Sandra. Deus abençoe, viu? Ele é muito fiel, ele é fiel. Está aí, ó. Contra fatos, não há argumento. Deus, ele não erra endereço. Você está assistindo esse vídeo. É Deus querendo mostrar para você o que ele pode, o que ele quer e o que ele vai fazer na sua vida. Vamos orar? Deixa eu pegar aqui a taça. É perdoado. Eu vou subir um monte com essa taça. Eu quero o teu pedido aqui dentro, meu Deus. Tem que tomar muito cuidado. Eu quero o teu pedido aqui dentro dessa taça. Quero o teu pedido aqui dentro. Eu vou quebrar essa taça. No último domingo, eu vou filmar tudo. E vou, quando essa taça, esse óleo for despedaçado, a maldição, todo o mal da sua vida vai ser despedaçado também, em nome do Senhor Jesus. Olha os pedidos. Já tem três pessoas que já fizeram votos, já cumpriram e já estão com o pedido aqui dentro. Bispo, eu só posso fazer no dia 20, não tem problema. Dia 5. Então, dia 5, eu coloco. Não tem problema. A taça não vai fugir daqui. O óleo daqui. Amém? E, óbvio, quanto antes você participar, quanto antes o teu nome estiver aqui dentro da taça, é melhor. Imagine que você coloque no último dia. Bispo, eu só posso cumprir o voto no último dia. Não tem problema. Não tem problema. O que importa é a sua fé. E eu vou subir no monte com essa taça. Quando ela for quebrada, o mal vai ser despedaçado da sua vida. Com todo carinho. Deixa eu orar aqui junto com você. Meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, está aqui a taça com o óleo da unção que despedaça o jugo. Que só venha dar vitória para essa ovelha. E venha fazer um reboliço na vida dela. Meu Deus, eu determino. Meu Pai, a unção que está sobre essa taça vai despedaçar esse jugo, esse fardo pesado. Meu Deus, vai explodir testemunho em todo o Brasil, todo o planeta Terra. Nos quatro cantos do Brasil e do mundo, quem fizer esse voto vai ser impactado pelo poder de Deus. Vai acontecer grandes milagres e grandes vitórias. Eu determino essa bênção. Eu determino esse milagre daqui. Essa taça com o óleo da unção que despedaça o jugo. Eu abençoo e determino a vitória, determino o milagre. Abençam sobre essa taça. Meu Deus, abençoe todas as ovelhas que vão mergulhar nessa campanha e vão ser impactadas pelo poder de Deus. Levante o seu copo com água e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Respira fundo. Deixa eu devolvê-la pra cá. Ela tá aqui do lado da arca, recebendo toda unção. A arca simboliza a glória de Deus. Minhas ovelhas queridas, teu bispo te ama e eu já consigo visualizar o teu testemunho. É porque não dá pra ver, mas eu sinto, eu sinto o anjo subindo e descendo, subindo e descendo. Todo pedido que for colocado aqui, os anjos estão subindo, levando o pedido, trazendo resposta, trazendo unção pra esse azeite. Por isso que é a taça com óleo da unção que despedaça o jugo. Participe dessa campanha. Bispo, como que eu faço? Eu quero a minha folha. Tá aqui a folha. Você vai me chamar no WhatsApp. DDD21996696035. DDD21996696035. Vou repetir. DDD21996696035. Compartilhe essa oração. Alguém no mundo inteiro precisa saber dessa campanha, saber dessa oportunidade. Agosto vai ser o mês do teu testemunho, o mês da tua vitória. Alabasta e cantar a bacia e cantar. Aleluia! Vai ser o mês do reboliço de Deus. Esse jugo vai ser despedaçado. Esse problema vai cair por terra. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E você, o Brasil e o mundo, vai saber que tem profeta nesse lugar. Que Jeová Girete abençoe. Que o Todo-Poderoso te ilumine e te guarde. Amém.